Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje temos mais um motorhome que está à venda. Exatamente pessoal, esse motorhome que vocês estão vendo aí na tela, é um carro bem bacana, micro-ônibus rodado duplo aí na traseira, muito top mesmo, veículo completinho, pronto aí para você pegar a estrada. É um micro-ônibus Iveco Pratelo, ano 2003. 2003 é o ano do veículo, do chassi, essa casinha. A montagem da casa foi feita no ano de 2021, uma casa mais recente, toda aí preparada já para você pegar a estrada. Como vocês podem ver aí, motorhome muito bonita, pintura, lataria, a princípio está em um ótimo estado de conservação, também, né, como a gente pode ver aí, verificar nas imagens aí que a gente está mostrando para vocês. Olha só o painel frontal do veículo, realmente está bem bacana, hein, muito bonito mesmo. Outro home, micro-ônibus rodado duplo na traseira, Iveco, motor a diesel, veículo que está à venda. Na sequência, já passo para vocês aí o valor, né, que o proprietário está pedindo. E na descrição desse vídeo, deixo o contato do proprietário. Se você ficou interessado na casa, né, já pode entrar em contato diretamente com o proprietário. O painel traseiro está aí também, bem íntegro. Tem placa solar também, ou seja, vira aí no teto, né, tem as placas solares para você ter energia aí na casa, para você não passar trabalho, tá? Segundo o anunciante, a mecânica foi toda revisada, o motor foi feito no ano de 2021 também, tá? Tem carregador inteligente usina, caixa de água de 250 litros, tem aquecedor de passagem também, né? Então, você tem água quente aí nessa casa, olha só no detalhe aí o aquecedor. E a parte interna também, muito bonita, a parte interna aí com a cozinha completa, fogão com forno. O fogão é novo, né, bem novinho, quatro bocas, tem pia, bancada, torneira, tudo certinho. E também esse sofá, sofá bem aconchegante, porque a gente consegue observar, e que vira uma cama também, né? Uma cama aí para duas pessoas. Todas as janelas têm cortinas, né, para você ter mais privacidade também na casa, tá? Um outro ângulo, para você ter uma ideia melhor da parte interna, logo na parte frontal da casa. Esse sofá, então, que vira uma cama, fica bem em frente à cozinha. Um detalhe aí para você, tem os armários aéreos também acima aí desse sofá da sala, né? Bastante espaço aí para você poder guardar suas coisas. Na frente, na cabine, também tem uma TV, quem gosta de televisão. E aí está o sofá aberto, né, que já está aí transformado numa cama aí para duas pessoas poder dormir tranquilamente, tá? Mais ao fundo, depois, tem o banheiro, que já vou mostrar para vocês também todos os detalhes. E o quarto principal ainda da casa, tá? Os bancos giratórios aí, bancos bem confortáveis, porque a gente consegue visualizar também nessa imagem, tá? Um outro ângulo bem feitinho, completinho, ocupando aí todos os espaços, né, para você ter bastante conforto aí nessa casa. Tem os armários aéreos em cima do sofá, como eu mencionei, mas armários aéreos também na cozinha, né? Então, tem bastante espaço aí na cozinha e sala, tá? Fizeram o acabamento também na parede, tá? Com esses azulejos aí, né? Ficou bem bacana, as pastilhas, né? E depois, do lado do sofá, tem também uma geladeira, geladeira grande aí, para você usar aí tranquilamente, com bastante conforto, né? Geladeira duplex, tá? Veículo, então, que está preparado para você pegar esse tábua. Está prontinho, tá? Ele não colocou a CNH, mas provavelmente que você precisa CNH-C, né, para dirigir este veículo. É um veículo já um pouco maior. Ele já está documentado também para motorcasa, tudo certinho, tá? A documentação. Carro montado na fábrica, né? A fábrica que fez todo aí o acabamento, a parte interna deste veículo, tá? Ele conta também com climatizador, o chuveiro é a gás, que eu vou mostrar na sequência para vocês o chuveiro. O veículo se encontra em Curitiba, no Paraná, tá? Se você, então, gostou do veículo, ou quiser saber mais informações da casa, né, pode entrar em contato com o proprietário, que a gente vai deixar o contato dele na descrição deste vídeo, tá? Enquanto a gente vê aí o quarto principal, então, é um quarto bem aconchegante também, com bastante armários aéreos aí, como vocês podem ver na imagem, né? Acabamento também na parede, que o pessoal fez aí a cabeceira da cama, muito legal. É o quarto também principal aí desta casa, que fica aí bem na parte do fundo do veículo, tá? Olha só, um ângulo para você ter uma ideia de como fica, né, o quarto, né, com o climatizador aí bem acima, muito bacana mesmo aí, com bastante armários também, para você poder guardar as coisas aí tranquilamente. A iluminação deste veículo também, ela é toda em LED, né, já ajuda na economia da energia, iluminação boa também aí, que o pessoal fez nesta casa. Os armários nas laterais, ao fundo ali também, os armários em leves, banheiro, banheiro também bem espaçoso, com, ah, não é porta-pote, né, um vaso aí com pedal, que o pessoal usa bastante nos motorhomes, e também uma biazinha pequenininha ali, né, para ocupar um pouco o espaço, e também a janela, tem nesta posição, o chuveiro separado, tá? O chuveiro é separado aí, o box para, ah, separado aí dessa parte do vaso. E o valor já está aí na tela, 250 mil reais, tá? Pedido para a casa, então, ah, já comenta aí se você gostou do veículo, gostou dessa casa, e também do valor, se você acha justo para este projeto, tá? Deixa a sua opinião, ela é sempre muito importante aqui para a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado, nos vemos aí no próximo vídeo, com mais veículos aí, como este, que estão à venda, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Um grande abraço, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.